Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Marcelo Givanelli. Você já deve ter escutado isso por aí, que decoração é um assunto que está em alta. As pessoas estão passando mais tempo em casa, estão decorando mais as suas casas, papel de parede, móveis, quadros, plaquinhas decorativas. Então é um assunto que realmente está em alta. Tem muita gente, desempregado, que está fazendo disso aqui uma fonte de renda, tempo integral ou parcial. Então, muita gente fazendo plaquinha decorativa, que é um item que qualquer um consegue fazer sem muitos recursos. Então eu quero mostrar para você aqui agora um resultado. Por exemplo, essa plaquinha aqui, ela foi feita numa jato de tinta com um papel que dispensa laminação e não desbota. É uma excelente opção aí para você, que tem qualquer impressorinha com tinta pigmentada. Esse papel imprime corante e tinta pigmentada. Esse aqui foi impresso com tinta pigmentada. E eu quero mostrar o processo para você, mostrar o papel para você que a gente utilizou, porque de repente você tem uma impressora com tinta pigmentada e você não sabe que dá para você fazer lindas peças decorativas dispensando a laminação. Tá bom? Então assiste o vídeo aí que você vai gostar. Bom, pessoal, vocês já me viram várias vezes fazendo aqui plaquinha decorativa. Já mostrei para vocês várias vezes, fazendo plaquinha de MDF. Nesse caso aqui, a gente vai fazer umas plaquinhas aqui. A gente não vai utilizar MDF. A gente vai utilizar um papelão cinza. Mas o que eu quero mostrar para você mesmo não é o papelão. É esse material aqui, que é esse adesivo. Não é um adesivo fosco, que para você que tem tinta pigmentada na sua impressora, é uma excelente opção para você fazer pecinhas decorativas, porque você tem uma excelente qualidade de impressão. Você está vendo aí? Uma excelente qualidade de impressão. Então dispensa a laminação para você fazer plaquinhas, né? E você não tem o problema de desbotamento. Então a gente vai lá para a impressora, vem a impressora imprimindo. A gente vai vir aqui para a mesa fazer a aplicação. Aquele vídeo que você já sabe que eu faço aí, mostrando passo a passo aí, tá bom? E depois, se você quiser conferir esse adesivo fosco aqui, ele é muito bacana. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você ir lá conferir. É um adesivo barato e fica muito bonita a impressão dele. E não é só plaquinhas decorativas que você pode fazer com ele. Você pode fazer com ele uma infinidade de coisas, tá bom? Esse aqui não é vinil. Esse é um papel adesivo fosco, tá? Acompanhe o vídeo aí. Estamos imprimindo aí na L3150 primeiramente. Queria mostrar bem de pertinho como é que fica bonita essa impressão, se é um adesivo fosco, né? Mas a gente também tem um fotográfico fosco 230 gramas, que não é adesivo. É um papel fotográfico 230, papel mais grosso. Para você ver que não tem uma marca, fica perfeita a impressão na L3150, tá vendo aí? Agora vamos lá na Workforce. Vou mostrar para vocês aqui imprimindo na Workforce. Vou botar algumas impressões aqui. Ela é uma máquina mais rápida. Enquanto você vai acompanhando a impressão dela aí, eu vou imprimir esse pacote todo aí. Esse adesivo fosco, é um adesivo barato. Hoje lá na Lion Mix, se você... Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo aí, né? Quando é que você vai ver. Mas hoje lá na Lion Mix ele está R$14,90 esse pacote de adesivo aí. Ah, depois você dá uma olhada lá, se você tiver interesse. A Workforce está imprimindo. Olha a velocidade dela imprimindo em papel fotográfico. Muito rápida, né? Você vê que as cores ficam muito bonitas, bem vivas, com tinta pigmentada, tá pessoal? Pretinho, bem pretinho. Muito bonita a impressão. E como eu já falei aqui, a gente também tem o papel fotográfico fosco também. Para quem gosta de imprimir fotografia, o fosco fica legal, fica bem bacana. Eu falei que a impressão está saindo viva, você vê que o preto ficou pretinho. Falando nisso, num vídeo anterior a esse aqui, eu fiz um vídeo falando a respeito de impressão saindo azulada, né? E se você não assistiu esse vídeo, depois você volta lá e assiste um vídeo anterior a esse aqui. A gente está fazendo a impressão aí e eu falei que você imprimindo, você fazendo uma placa decorativa, você não precisa fazer uma laminação usando esse papel aí. É opcional. Se você quiser fazer uma laminação, você pode fazer. Eu tenho uma laminação glitter aqui da Lion Mix, fica linda nesse quadro, né? Eu tenho um quadro aqui com essa laminação, fica linda. Pode laminar em cima do fosco também, não tem problema nenhum. Mas se você não quiser laminar, não precisa, você consegue fazer uma placa de MDF sem a laminação. Com a tinta pigmentada, você não tem problema de desbotamento. E outra coisa também, o importante também falar, é que a gente está falando de dispensar a laminação com item de decoração que vai ficar na parede, né? Se você for fazer uma capa de caderno, uma capa de agenda, qualquer coisa que tenha atrito, aí você precisa fazer uma laminação. Uma laminação fosca, uma laminação brilho, uma laminação que você quiser. A frio, a quente, porque a intenção aí não é que ela não desbote, porque ela já não vai desbotar mesmo, a tinta pigmentada. Se for algo que tenha atrito, né? Você precisa laminar para não ficar arranhando, né? Mas um item decorativo não precisa. Fazendo algumas impressões aqui, a gente já vai agora para a mesa de acabamento fazer aqui uma aplicação. Mostrando aí, realmente uma impressão muito bonita, né pessoal? Não é bonita porque é o Workforce não. Qualquer impressora que você tiver aí, você vai conseguir fazer uma impressão linda nesse papel, porque ele é um papel realmente que... O papel fosco é... Eu gosto muito, pessoal. Gosto demais de papel fosco. Acho muito bonito. O papel brilho, qualquer coisinha que tenha no brilho, ele mostra todas as imperfeições, reflete a luz. O fosco eu acho mais sofisticado, né? Para fazer uma peça decorativa, eu prefiro sem dúvida nenhuma. Então, beleza. Fizemos aí várias impressões aí, né? E continuei fazendo, né? Porque não parei por aqui. Mas vamos lá para a mesa. Vamos fazer umas aplicações aqui agora. Eu já fiz várias placas de MDF aqui no canal. Na plaquinha de decorativo, utilizando a MDF. Você já viu. Se vocês voltarem aqui no canal, vai ver um monte. A gente vai estar utilizando aqui o papelão cinza. Meu MDF acabou. O intuito aqui é fazer a aplicação e mostrar o resultado, tá? É claro que a superfície do MDF ainda é melhor ainda. É mais lisa, né? Mas vou mostrar aqui no papelão cinza, sem laminação, sem nada, o resultado para vocês verem. Como fica bonito. O processo é o mesmo de aplicação. Tira o liner, bota o adesivo virado para baixo, com a cola para cima. Solta ali em cima o papelão cinza, né? No caso aí, ou no seu caso, para fazer as plaquinhas, no caso, MDF. E pronto. Passou um paninho, uma espátula ali. Já foi. Ah! Agora. É claro que você não vai poder fazer o acabamento como eu estou fazendo aí, ó. No papelão cinza, porque eu estou refilando tudo junto, né? Tá vendo aí? No MDF, você tem que fazer a placa de MDF um pouco menor. Trabalha com tamanho padrão. Manda cortar suas placas no tamanho padrão. 20 por 28. Arruma um tamanho padrão para você trabalhar. Eu sempre trabalhei com esse formato, tá? Trabalhava com 20 por 28 nesse formatinho para A4. Aí depois você refila. Só o adesivo não vai refilar a placa na régua, né? Claro que não. Mas olha só. Olha que bacana, pessoal. Muito legal. Você olha esse material assim, parece que ele tem um tratamento em cima da impressão fosco. De tão bacana que fica. Não reflete nada da luz. Eu estou com iluminação atrás da câmera e você não está vendo refletir nada. Fica muito bonito. Muito bonito. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência de vocês. Vocês estão sempre me dando aquela moral aqui no canal, me acompanhando aqui. São 140 mil inscritos. A gente completou agora 140 mil inscritos. É muita gente acompanhando o trabalho que a gente vem fazendo aqui. Obrigado de coração. Obrigado o carinho de vocês. Obrigado por estar sempre prestigiando aqui, deixando sua curtida, comentando. Muito obrigado. Então aqui agora, a gente está aqui. Vamos finalizar isso aqui. Depois o restante das placas eu vou aplicar e vou cortar lá na guilhotina para vocês verem, tá? Vou colocar, vou levar tudo para a guilhotina, vou cortar tudo junto lá na guilhotina, né? Lembrando que isso é papelão cinza, tá pessoal? Isso não é madeira. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui uma fitinha. Vou utilizar uma fitinha dupla face para botar aqui atrás. Vou colocar essas plaquinhas todas aqui na loja, aqui na parede. Olha como é que fica bonito. Está vendo? Fosco, não reflete luz. Fosco, não reflete luz muito legal, impressão muito bacana que você pode fazer na impressoria que você tiver aí. Vai ficar assim, vai ficar lindo também. Vou pegar aqui agora uma... Vou pegar aqui uma fita dupla face, né? Vou botar aqui atrás. Estou usando essa de esponjinha, mas pode ser a VHB, aquela verdinha, tá? Essa de esponjinha aí, ela segura bem porque essa plaquinha é bem leve, tá bom? Então vou preparar o restante das placas aqui e vou levar tudo lá para a guilhotina. Acompanha aí. 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 Se inscreva. 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 Um grande abraço. Tchau.